Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não andarei em cinzas de rosas Nem pense em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira 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 Rafael Brito, banda Ravox Quase, né Rafael? Acertou, acertou Acertei, tudo certinho, né? O Rafael Brito está dando aqui o ar da graça dele Com muito rock E é uma das oito atrações da Expo Duas Rodas Manaus 2016 Falei direitinho, né Carlos? Então vem pra cá Carlos, cadê a Keyla? A Keyla está em obra Vem, sobe aqui, está em obra? Então tu pode ir embora já Já vou, vou só conversar com o Rafael Mentira, fica aí Tudo bom, Carlinhos? Tudo ótimo, graças a Deus O pessoal que acompanha o programa da Comunidade Sabe que o Carlos não é a primeira vez que vem aqui Sempre que tem essas coisas legais Acontecendo aqui na cidade O Carlos está lá no bolo E vai ter uma exposição De duas rodas lá no Sambódromo, é isso? Correto Dias 24 e 25 de setembro Correto, isso mesmo Está aqui na Biqueira já, né? Já é quase aqui Como é que vai ser lá? O que a pessoa que gosta de duas rodas Vai encontrar lá no Sambódromo? Na verdade assim, vão ser dois dias de muito rock Também a gente vai ter sertanejo Também nós vamos fechar com forró também Nós vamos ter exposição de motos Vamos ter pista de testurais Show de manobras radicais Vamos ter grafismo em motocicleta Vamos ter espaço kids Tatuador, barbearias Palestras de toda a área E muitos motoclubes que vêm aí de Manaus inteiro Também de Boa Vista, da Venezuela, do país O país inteiro pra cá Olha, eu estava vindo trabalhar Eu não sei, essa semana agora aqui E tinha um caboclo numa Harley Davidson O trânsito estava parado pra ele Onde ele, mas ele estava dando pinta Ele sabia que ele estava abalando geral Porque até eu, tentei pegar o celular pra tirar uma foto Pra mandar pro meu marido Porque o meu marido, toda vez que vem uma moto dessa Ele dizia assim, olha esse monstro Toda vez que é isso Eu acho que o homem, ele é apaixonado, né? Ele é apaixonado O homem é apaixonado por moto Homem e mulher também, né? O mundo duas rodas desperta uma verdadeira paixão Isso é uma questão desde a infância A gente cresce, normalmente, aquela primeira paixão Que é uma bicicleta E depois a gente pega a primeira moto É um sentimento de liberdade que engloba esse mundo do motociclismo É o vento no rosto É o vento no rosto Tem aquela sensação de liberdade, né? Além da música, tu tem moto? Não tenho moto Minha mãe não deixaria jamais ter uma moto Não tem? Não, tua mãe não deixa? Não deixaria E tu fez tudo que tua mãe sempre deixou na vida inteira? Tudo, mas eu tenho muito medo disso aí Eu faço muito mal de ter uma moto Mas é importante que o Rafael diga isso Que a gente precisa dizer aqui Que normalmente quem gosta de motos de exposição São pessoas que não... Qual é o nome da tua mãe? Marinou Marinou, é? É Dona Marinou Pessoal que tem essas motos pra exposição Dificilmente correm Porque eles querem ser vistos Então eles andam bem devagar, né Carlos? Sim, sim, sim Normalmente o pessoal anda Bem devagar Bem devagar Uma questão só sempre devagar Sem por hora É, sempre Sem velocidade Sem por hora Sem velocidade Sempre por hora E olha só, como é que faz pra pessoa participar, Carlos? Ingressos O horário de funcionamento Como é que vai ser? O horário de funcionamento no sábado vai ser das 10 da manhã até 1 hora da manhã E no domingo vai ser das 10 da manhã até as 22 horas Os ingressos estão a preços populares demais, né? Ele custa 12 reais a pé Ele custa 17 reais pra quem quiser ir de moto E 22 reais pra quem for moto e garupa Quer dizer, é um evento pra população de Manaus Além de ser ligado na área de motociclismo Mas se você quiser com seus filhos de manhã, com a esposa, brincar Tem várias atrações Depois pode deixar eles em casa ou não E à noite vim assistir muito rock Muita música boa aí que vai tocar também Tu tá com uma camisa da Harley Davidson, né? Sim, sim, sim Tu tem moto da Harley Davidson? Tenho moto Não é da Harley Mas eu sou fanático por moto desde pequenininho Crescíssimo numa moto O meu marido diz uma coisa, o Robson Que ele diz assim Harley, ter uma moto da Harley Davidson E ele fala isso Eu meio que duvido Mas eu vou confirmar contigo agora Já que tu é apaixonado por moto Ele diz que quem tem uma moto Harley Davidson Não tem uma moto Tem um estilo de vida É isso mesmo? A marca Harley Davidson, na realidade Ela é um estilo de vida Para se ter uma base É a marca mais tatuada no planeta Entendeu? A Harley, ela é um símbolo de liberdade Desde a época americanizada isso, né? A gente vê isso desde a década de 60 Vários filmes As bandas de rock também Têm muito ligado a essa área de motociclismo Ligado a Harley Davidson, né? E aí vieram as outras marcas aí E dominaram o mercado também junto com ela Então os apaixonados por moto Já sabem que tem um encontro marcado nos dias 24 e 25 de setembro Lá no Sambódromo O Rafael vai estar lá cantando É uma das oito bandas Quem mais vai estar lá? Nós vamos estar lá também com a Overload Nós vamos estar lá também com a Humside Nós vamos estar com a Blow lá Nós vamos estar com o Berserkers Vamos estar com o Eduardo Dornelas Cantando o Sertanejo aí também E fechamos a noite com um chiado de chinela Um chiado de chinela? Sim Não tem esse negócio de só rock Hoje em dia não tem mais como você dizer Eu gosto disso, eu gosto daquilo Eu gosto de tudo Eu adoro um sertanejo Eu adoro um forró Adoro um pagode Eu acho que tem tudo a ver com a minha raiz Né, Ivan? Lá do 40, lá do Jabinho Eu não sei dançar, mas eu sei ouvir música Isso é que importa Rafael, tu não tem moto, né? Que a dona Marina não deixa Não deixa, eu já tenho uma moto Eu adoro moto, mas... Mas tu tem um violão Que também já é 100% caminho andado Essa aqui é comigo Já, comigo Aqui é comigo Obrigada, Carlos Imagina, eu te agradeço Tu quer mandar beijo de peixinho Coração de pote pra alguém? Porque se tu não mandar, eu vou mandar Mandar um beijo pra Keyla Pra minha esposa Que vai ser a minha Um beijão pra ela Pra Esther também E lembrando, é assim Nós também no dia vamos ter isso Além da exposição de motos Mótos customizadas Grafismo de motos Motos também de exposição da PM Da Polícia Militar Mostrando quanta moto também é importante No cotidiano Da sociedade Da comunidade aí também Tá presente em todo lugar Em todo lugar Moto é pra isso mesmo Pra se divertir com responsabilidade Dona Marinol Moto Ela não é desintera a família Que eu acho que tu já ouviu isso Não já? Já ouvi Ela já não disse isso pra ti Ela falou milhares de coisas pra mim Já falou milhares de coisas É, moto As mães que tem muito medo Dizem Ah, moto é desintera a família Se o caboclo dirigir com responsabilidade Devagarzinho Ficar atento e tal Daí tá tudo certo no final Se Deus quiser, tá minha gente? Vamos contar com isso Carlos, muito obrigada Eu te agradeço Obrigado aí E aguardo todos vocês Dá o telefone pra contato rapidinho 9200-4557 Agora o Carlos trouxe o Rafael Pra falar da Expo Duas rodas Mas o Rafael vai ficar com a gente O Carlos eu vou liberar Pode ir, Carlos Agora o Rafael vai ficar conosco aqui Agora escuta só Não, tô brincando Vem cá, fica aqui Rapidinho Também não é assim, né? A pessoa parece que não me conhece Já sabe como é que o ser humano é Olha só A gente fica aqui nesse clima de música E o Rafael vai continuar tocando aqui no programa até o final E essa parte é séria, né? E você que tá aí do outro lado vai acompanhar agora Um evento que tá acontecendo no Teatro Amazonas Que aconteceu no Teatro Amazonas E o Teatro Amazonas foi palco de músicas de jogos de videogame Acredita nisso? Acredita, né? Tem que acreditar É o que eu tô dizendo, né? Vamos acompanhar como é que foi a reportagem Um repertório com trilhas sonoras de jogos como Sonic, Street Fighter, Crono Entre outras raridades do mundo dos games Com arranjos feitos pela Orquestra Filarmônica do Amazonas Music Station Continui A segunda edição da série Encontro das Águas Voltada para os jovens e para os amantes dos jogos eletrônicos O primeiro espetáculo que a gente fez no ano passado De trilhas sonoras de jogos Então existe uma transcrição de arranjadores Essas trilhas não foram escritas para a orquestra Foram escritas para o jogo, ou seja, todo som eletrônico E aí os arranjadores, eles que são todos maestros e tal Conhecem muito bem a orquestra Eles fazem a transcrição desses sons eletrônicos para os instrumentos Os grupos da orquestra e do coral Interagem para o verdadeiro show no palco do Teatro Amazonas Com um telão interativo, foram três meses de ensaio para este espetáculo Muita ensaio, muita preparação Então os corais vêm preparando todo o texto, né? Eu preparei o coral, o coral do GVSA, para participar São uns três meses já que a gente está ensaiando, lendo o repertório Para deixar redondinho O público que acompanhou pôde reviver grandes momentos da infância Achei muito bom, achei que relembrou algumas fases da vida Mas quando eu era mais novo, né? Aí isso fez sentir bem essa emoção E lembrar do passado acho que é bom, né? Sempre vou aproveitar esse momento, sim Achei excelente, brinquei muito, né? Joguei muito, hoje estou trazendo meus filhos, adolescentes E é só lembrança, só nostalgia, né? Muito bom, muito bom reviver esses momentos O espetáculo ainda acontece neste sábado e no domingo No Teatro Amazonas, a partir das oito da noite Olha só o que é, né? A gente vê uma situação de videogame Com a orquestra ali tocando E fazendo a gente relembrar de tantos momentos maravilhosos na nossa vida Naqueles momentos em que a gente não tinha preocupação de pagar conta, né? A gente não tinha preocupação com nós A gente só queria saber de passar de fase Não era isso? Super Mario, pelo menos na minha vida, só passava de fase Aí eu quero passar da fase, eu quero passar, eu quero ganhar ponto Era só assim A gente tem que ouvir cada coisa São doze horas e vinte e cinco minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Tem gente lá no Rio Priorini Que infelizmente está nem preocupado com videogame Tem criança lá no Rio Priorini Que não pode brincar na rua Coisa que eu fiz junto com meu irmão Tem gente lá no Rio Priorini Que está mais preocupada com a saúde Extremamente preocupada com a saúde Por falta da infraestrutura Do que preocupada com videogame, infelizmente A gente vai voltar agora a falar com o Walter Frota Que veio lá do Rio Priorini Que está lá no Rio Priorini Para trazer a denúncia da comunidade E não é a primeira vez Walter Frota na tela do Agora Pois é, já estamos de volta aqui na rua Passagem Aqui no Rio Priorini Zona Norte de Manaus Aqui para mais uma denúncia da comunidade Olha só a situação dessa rua E essa criançada toda aqui Que querem brincar aqui na rua Que querem correr Ficam impedidas E principalmente correndo risco aí De saúde Como é teu nome? Felipe Maria Eduardo Tiago Ed Joseph Samuel Vocês querem correr aqui na rua Jogar bola, brincar de bicicleta Mas não tem condições, né? É Não é verdade? Sim Queria correr aqui? Uhum Correr com a criançada aqui Ficar brincando Sem perigo nenhum, né? Uhum E essa rua, desde que está aqui Não dá para brincar, não? Não Por que que não dá para brincar? Porque está tudo alagado E não dá para não brincar E nem correr De repente pode cair Quebrar o pé Machucar o joelho, né? Uhum Fora que pisar aqui Num caco de vidro Pegar uma dengue aí Ficar riado em casa Isso aí vai ficar ruim mesmo, né? Uhum Que nem um dia desse Eu estava andando de bicicleta aqui Aí um dia desse eu levei uma queda No meio da salão, velho Pois é Uma queda que você cai de bicicleta Que pessoas de idade podem cair Deixa eu deixar as criançadas aqui Vou caminhar mais um pouquinho para cá E mostrar para vocês aí de casa A poça que fica aqui De água Com doenças aqui Essa casa aqui já está abandonada O proprietário já largou tudo Foi embora E ela está ali, ó Cheia de água Cheia de focos de mosquito Você sabe que aqui na zona norte E a zona leste da cidade Tem uns números muito grandes De focos de mosquito Aedes aegypti Pois é Antigamente o Aedes aegypti Era conhecido como mosquito da dengue Mas agora é da chikungunya É, do zika vírus Pois é E olha só o risco de doenças Que está aqui nessa área Aqui dessa parte alagada Vou aqui para frente Chamar o meu cenografista aqui O Maurílio A Oliana é moradora da rua Caiena Que é uma outra rua aqui perto São três ruas Que estão nessa situação de abandono A rua Passagem Que é essa aqui A Caiena E a rua Cajarana A Oliana mora na rua Caiena E você mora com quem mais lá? Só eu e meu filho Como é que é o risco de perigo Para ele que é uma criança de cinco anos? É muito grande Porque quando chove Alaga não só a rua Como entra água dentro das casas também Choveu ou você não sai de casa? Não sai de casa Não tem condição Tem que esperar a água descer Para poder sair de casa E o risco de contaminação É muito grande Com as crianças E o descaso O risco do governo Está muito grande Porque sabem enviar Cobranças de IPTU Pagamos IPTU E cadê? Não tem nada Você vê a situação É essa O direito de pagar o IPTU A senhora tem E claro que quer o direito também De um local limpo Adequado para a sua família Com certeza Olha, deixa eu mostrar para vocês também O mato que toma de conta aqui Olha só Proliferando os bichos Os insetos Sapos Ratos Tudo isso aqui Atrai doenças aqui Para as pessoas que vivem aqui Deixa eu falar agora aqui Com o Cosmo Cosmo Felipe Vem cá Cosmo Por favor O Cosmo entrou em contato Além dessa situação toda aqui A questão da energia Que a parte de trás Não chega a energia Para você se situar Para você que está assistindo aqui O programa da comunidade Lá na parte de trás Passa o Igarapé do Passarinho Nós estamos aqui Próximo ao Igarapé do Passarinho Então nessa parte de trás Onde você está acompanhando A energia elétrica só chega Porque os moradores Começam a puxar a energia Dos postos que estão Nessa parte daqui Mas a noite Se é perigoso de dia A noite na escuridão É pior ainda É porque a realidade Que tu está vendo Daqui para frente Tem posto Daqui para trás Não tem posto Então o que a gente faz A gente mete o gato Se não tem a rede elétrica Até lá Nós temos que puxar o gato Entendeu Porque a nossa situação Aqui é pré-cara Pré-cara 20 minutos de chuva Aqui vira um rio Que nem entra E ninguém sai Entendeu Então é dificultoso A nossa situação aqui Agora Cosme Você está me falando Que já entraram em contato Com a Semif Segunda-feira Falaram com o topógrafo Responsável aqui da área E o que ele falou Para você Sim, fomos lá Segunda-feira Ele mostrou pessoalmente Para nós o mapa Que quarta-feira A gente já poderia cobrar Da canteira de obras Santa Telvina Nós fomos lá Ele falou que está esperando A resposta do secretário Para assinar Para ele meter a máquina Se ele assinar Hoje meia máquina Poderia descer Então se está faltando Só assinatura Que é uma coisa tão fácil Por que não assina? Então essa resposta Viu Márcia Lasmar Para você de casa Essa resposta Que os moradores Que vivem aqui São mais de 80 famílias Só aqui na Rua Passagem Só aqui na Rua Passagem São mais de 80 famílias Então essas pessoas Querem essa resposta Do poder público Para saber Qual é o prazo Que eles vão vir aqui Para arrumar tudo Para deixar as pessoas aqui Vivendo com dignidade A gente volta Para ir para o estúdio E claro Aguardando essa resposta Que seja dada Aqui no programa agora Volto com você aí Obrigada Walter Frota E eu vou dar a resposta Agora da Semif A Semif está respondendo Para a gente Que já está atuando No bairro Inclusive trabalhando Em ruas como Ruas Como Ruas Crateus Tefé Fortaleza E Divinópolis Só que a situação Da Rua Passagem É um pouco mais complicada Já é de conhecimento Do órgão Mas é um pouco complicada Porque se trata De uma ocupação irregular Em uma área De preservação permanente A situação da infraestrutura Está sendo avaliada Por uma equipe técnica Da Semif Agora Se é uma situação irregular Por que o poder público Não resolveu isso lá atrás A partir do momento Que o poder público Dormita Deixa passar tempo E famílias Se estabelecem No lugar É obrigação Do poder público Dar infraestrutura Para essa família É direito Dessas famílias Receber Um asfalto Uma sarjeta Uma rede de saneamento De esgoto É direito Delas E aí a gente É, o diretor Estou me chamando a atenção Para uma situação aqui Se é de preservação permanente Como é que está aí Esse pessoal Esse tempo todo E ninguém fez nada Tem poste Luz Olha aí o poste Olha o poste de concreto Olha os carros Passando ali por cima Não tem mais essa história De preservação permanente Tem que resolver O problema Das famílias Entre famílias Que estão sofrendo E uma preservação permanente Que já não está mais Nem identificada Porque você vai identificar Como uma área De preservação permanente Cheia de concreto Cheia de casa Sem árvores Sem nada Tem que resolver O problema dessas famílias E não é de hoje Rio Piorini não sofre Não é de hoje Nem de ontem Já é há muito tempo 16 anos Para ser mais precisa, né? Vamos mudar de assunto Você que está por lá E acompanhando o programa 12 horas e 32 minutos É aquela hora da dica Dica é comigo mesmo Vem aqui comigo, vem Olha só, gente Para malhar Com aquela segurança De que não vai sofrer Nenhuma fratura É preciso você ficar ligado Se você está com osteoporose Que é uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos E é a principal causa De fraturas em pessoas Acima de 40 anos É recomendável tomar cálcio A partir já dos 40 anos Mas preste atenção Você não tem que tomar Qualquer cálcio, né? Você não vai ingerir Produtos sem qualidade Você deve tomar cálcio e tranco Dá uma olhada aí Nesse depoimento Fui ao médico E ele detectou Osteoporose E me indicou Reposição de cálcio E aí, assistindo TV Vi o comercial do Calcitran Passei a tomar As dores foram desaparecendo Hoje eu tenho vida normal Faço caminhada Vou à academia E não sinto mais dor nenhuma Tá vendo só? Com apenas um comprimido Ao dia de Calcitran Você repõe As necessidades diárias De cálcio e vitamina D Agora, se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida e eficaz Eu te recomendo O Calcitran MDK É esse roxinho aqui Que além do cálcio E vitamina D Tem magnésio E vitamina K2 Com Calcitran Você vai ficar Oso duro na queda A linha Calcitran Está à venda Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Farmabem Agora, se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Calcitran 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 É algo que não trouxe